E aí pessoal tudo bem com vocês? Está gratuito na Epic Games, é Spirit of the North. Spirit of the North é um jogo de aventura, ele é em terceira pessoa e ele vai trazer imagens belíssimas, vou tirar o fôlego. São imagens misteriosas da Islândia. Você vai jogar com uma raposa vermelha, em uma história que entrelaça com a Guardiã da Aurora Boreal, que é uma raposa espiritual. É um jogo de gênero aventura, índia. A característica do jogo é que é para um jogador. Esse jogo vai trazer muito cloro nórdico. A medida que você viaja pelas montanhas e sob o céu manchado de vermelho, você descobrirá mais sobre o seu companheiro e a terra deixada em ruínas. É uma história não contada. É um jogo que não vai trazer diálogo, nem narração. O jogador vai ter que se inspirar nos arredores, para poder desvendar quebra-cabeças e usar a estratégia. Descobrir o significado que envolve o jogo para descobrir o caminho a percorrer. bem, faça o seu caminho através de paisagens deslumbrantes, como eu já disse. É um jogo emocionante, com uma música bonita. Você vai ganhar poderes dessa Guardiã para auxiliá-lo nos quebra-cabeças. A editora do jogo é a Merge Games. O jogo foi lançado em 19 de abril de 2022. É um jogo bem recente. O jogo estava por R$ 37,99. Ele está gratuito até o dia 22 de setembro de 2022. O que estão esperando? Bora lá!